Música Nesse momento os policiais abrem aqui o porta-mala da viatura, sai esse suspeito A informação é de que ele estava na região da Beira Rio, próximo a uma universidade E ele estava fazendo arrombamento de veículos Deixa eu perguntar, ele estava roubando o carro lá, cara? Ô cara, dá uma ajuda pra mim aí Dá uma ajuda pra você, por quê? Que tipo de ajuda? Fala aí A ajuda do que que você quer? Você estava quebrando o vidro do veículo pra roubar o toca-cd, é isso? Não, não Tenho nada a dizer não, só penalti juiz Beleza? Você trabalha? Trabalho Do quê? Cara, não quero falar nada não, só perante o juiz, beleza? Não, mas se você trabalha, por que que você está roubando, cara? Depois você conversa com o meu advogado, beleza? Mas antes de falar com ele, só explica pra gente por que que você estava roubando Você tem uma cara de trabalhador mesmo, pô, você não tem cara de ladrão Você é ladrão? Você deve ganhar bem pra caramba, né, cara? Reportagem, né? Por quê? Por que que você acha que eu ganho bem por fazer reportagem? Tem um gabarito de bacana Bom, a situação não tá boa pra você, né, cara? Você tá sendo conduzido aqui pro SISC Você... como? Não quer dizer nada Não quer dizer nada, você tá algemado, pô Você tem duas passagens, o policial tá falando aqui Tava usando aquela moto ali, é sua, é? Cara, eu não sou protagonista não, tio Não, você não é protagonista, você é ladrão, pô Então é minha obrigação é te entrevistar Não muda a licença, tem que te entrevistar Reportagem, cara Você tava roubando? Só fala isso, tá, monou? Quero fazer reportagem, falar com o juiz, direto com o juiz Fala direto com o meu advogado Mas antes disso, o que que você tem que falar? Você tava roubando, não tava? Tava brincando De saltar de paraquedas É, só que o paraquedas deles não abriu, pô Porque o que acontece? Os policiais do primeiro batalhão localizaram, olha só Esse aqui são todos os produtos de furto dele Ele utilizava exatamente essa pedra Essa pedra aqui, comando, que tava usando? Essa pedra Ele quebrava o veículo, o vidro, com essa pedra? Sim, sim Pra furtar os toques cedidos E aí, no momento que eles estavam fazendo o furto lá O senhor chegou e fez o flagrante? Não, não, foi o pessoal da... Ambiental mesmo, que pegou eles Em flagrante, sim E a vítima tava lá, Subi? Não, ainda eu creio que é... A vítima nem sabe ainda E já tem várias passagens, né? Parece que é a segunda já Sim, sim, ele foi checar Parece que tem duas passagens Pop, o veículo que esse ladrão arrombou É exatamente este aqui, ó Ele já está aqui no Cisque Verdão É um Celta de cor prata E observe só como que está o vidro aqui No momento esse que ele chegou aqui com a pedra Bateu no vidro, estraçalhou todo o vidro E lá dentro você observa aqui, ó Onde ficava o toque cedê Onde ele arrancou aí de forma bem bruta Quebrando toda a fiação E danificando o veículo Então essa foi a forma aí Como esse vagabundo Utilizou pra roubar o toque cedê Dentro desse veículo, Pop Agora, se você entregar pra ele Não vai querer, né? Se eu te der pra você agora Você vai querer? Pô, cara, dá uma ajuda pra mim, cara É o que fazer, tio Dá uma ajuda? Que ajuda que você quer? Vamos ver, fala aí Que que você... Qual o tipo de ajuda? Fala Nada, nada Tô te dando uma oportunidade, na boa Você não pode me ajudar em nada, cara Mas você tá pedindo uma ajuda? Fala qual que é a ajuda que você quer Quero que você saia de perto de mim, meu Então, beleza Vou dar essa ajuda pra ele, Pop Vou sair de perto dele Porque o homem tá algemado Você viu aí Situação de flagrante A polícia ambiental, Pop Que fez o flagrante No momento em que passava pela Beira Rio Visualizou ele próximo ali É uma universidade e hoje É dia em que está ocorrendo o Enem Em todo o Brasil E vários veículos de acadêmicos De alunos estavam naquela região Momento esse Em que ele estava quebrando Um vidro de um veículo Pra furtar estoque CD Agora Ele está preso E algemado Com imagem de Júlio Cruz Arthur Garcia Para o programa do Pop Coop 5 2 3 3 2 3 4 4 4 4 5 7 6 8 9 9 10 10